Oi gente, tudo bem? Eu sou a Alessia e o vídeo de hoje é vídeo de unboxing e de comprinhas. Esse unboxing já foi violado porque eu já abri a caixinha da Sephora, obviamente, tá gente? Não temos muitas comprinhas, muitas coisas não. Pra falar a verdade, fui sabotada pela dona Kiko Milano porque eu fui lá ontem. Porque a coleção que eu já tô falando pra vocês aqui faz muito tempo da Pequena Serenha lançou e eu fui procurar e tava tudo esgotado. Enfim. Porém, entretanto, eu testei os dois blushes que estavam lá só de amostra e assim, não gostei. Não gostei, gente, porque infelizmente os blushes, embora eles pareçam ser mais escuros, ao vivo, assim, quando você passa a mão, eles são... eles têm um tom, assim, um rosa meio esbranquiçado. Não ficou tão legal assim na minha pele. Eu acredito que pra pessoas que têm um tom de pele bem, 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 bem clarinho, ele vai ficar melhor. Ficou faltando testar a cor 3, testei cor 1 e cor 2, mas não tinha mais o produto pra trazer. Ou seja, eu tinha planejado pro vídeo dessa semana mostrar as comprinhas da Kiko Milano, mais as comprinhas da Sephora, mais as compras da Kiko Milano foram frustradas. Então, eis que vamos ficar só com as coisas da Sephora, que não são muitas coisas, tá, gente? Mas eu pedi umas coisinhas pela internet porque estava vindo com o quê? Com miniaturas e a gente gosta de miniatura. Então, ia vir uma miniatura de maquiagem and uma miniatura de perfume. Então, eu fui lá e comprei. Inclusive, eu tinha colocado uma enquete lá no Instagram sobre o que tinha dentro da caixinha da Sephora. Eu recebi algumas sugestões, não tive tempo de repostar todas, mas ninguém acertou, tá? Porém, pedimos o quê? Nars! E Nars estava mandando algumas coisas, assim, pra quem atingisse lá um certo valor de vendas. E eis que nós temos base nova de Nars, gente! Então, finalmente, vai entrar pra coleção agora a base nova, entre aspas, tá? Que tem um ano que lançou essa base. Que é a Light Reflecting Foundation da Nars. E é a primeira vez que eu vou testar, assim, num tom médio que, entre aspas, é um pouco mais claro, tá? Esse daqui é o tom 3.5 médio. Quem acompanha esse canal por muito tempo sabe que eu usava lá, antigamente, o Médio Escuro 1, que é a tom ciracose, que ficava bom pra mim quando eu estava com a pele bronzeada. Mas agora, eu acredito que deu mais certo esse tom aqui pra mim. Mas, eu só testei, eu tinha testado há um tempo atrás, mas eu não cheguei a passar ela no rosto inteiro. Eu só passei ela, assim, no pescoço pra ver se não oxidava, se não ia virar uma coisa muito maluca. Então, eu cheguei ali à conclusão que era esse tom 3.5. Agora, gente, sabe como que eu faço pra ir testar a base lá na Sephora? Primeiro que eu pego uma base minha, que eu já sei que dá certo no tom da minha pele, que é a 300 da Fenty Beauty, e eu faço um pinguinho aqui na mão. E aí, eu faço um pinguinho e uma listra, assim, né? Escorro e deixo um pinguinho dela lá secando. E aí, eu vou pegando nas outras bases que eu acho que vai dar certo na minha pele, e vou colocando do lado dessa base da Fenty Beauty. Então, eu passo e deixo essas bases irem secando nas costas da minha mão, só pra ver se ela não oxida muito e não muda muito o tom. Isso, pras vezes, que eu vou testar a base eu sozinha, tá? Você pode pedir ajuda de alguém e pra pessoa passar no seu rosto, enfim. Mas, se você quiser ir provando sozinha, você pode fazer isso daí também. É bom que você vai aproveitando e vai rodando todos os lugares lá e vendo o que você vai querer. Dessa base aqui, eu vou fazer um vídeo de primeiras impressões, muito brevemente, porque, embora eu tenha testado o tom da base, eu não testei ela no meu rosto inteiro. Então, nós vamos o quê? Nós vamos ver junto qual vai ser o efeito dessa base aqui no rosto todo. Então, agora nós temos Light Reflecting de Nars, médio 3.5, cor Vanuatu. Aí, tava vindo a amostrinha de Radiant Creamy Concealer, tá? Veio a amostra de um, dois, três, de quatro tons, Vanilla, Custard, Caramel e o café, tá? Pra usar, mas ele vem assim, em sachezinho. Por muito tempo, o Radiant Creamy Concealer foi um dos corretivos, assim, mais queridinhos dessa terra. E eu já usei por algum tempo, mas eu confesso pra vocês que da Nars, o meu corretivo favorito, é o corretivo pequenininho de potinho, que eu acho a cobertura dele e o efeito dele muito melhor do que esse daqui. Mas esse daqui também é um bom corretivo de iluminação, mas vai ser bom provar de novo, porque faz muito tempo que eu não uso esse corretivo aqui. Confesso pra vocês que eu não estava em mente em comprar nada. Eu ia comprar só a mais pretente na Black Friday, eu ia fazer uma grande compra de todas as coisas das quais eu quero, porém, entretanto, estava vindo um mini, mini blushzinho nas compras da Nars. Então, assim, ai gente, eu não resisti, eu nem sou tão fã desse tom de blush da Nars, que é o tom icônico, que é o Orgasm. Mas olha o tamanho desse blushzinho Orgasm que veio. Gente, é um mini Orgasmzinho, ele vem com uma grama, 1.2 gramas, tá? Eu acredito que o blush, blush normal, deve ter no máximo 6 gramas, mas acredito que tem aqui até o suficiente pra poder usar, pra fazer alguns testes. Eu já usei o Orgasm algumas vezes. A gente podia até testar ele aqui numa make. Vamos ver se ele fica bom, tá? Não sei se eu testo num vídeo de maquiagem. Me diga aqui nos comentários o que vocês querem que eu faça com esse blushzinho. Dona Jean Pogoutier estava mandando nesse dia miniatura de perfumes, porque eles estão com um lançamento de perfume. O Jean Pogoutier é aquele que é o perfume do corpinho. Lançou uma edição nova feminina e uma edição nova masculina. Estava vendo miniaturas e eu achei muito que eu ia receber uma miniatura de corpinho. E aí o quê? Já fiquei louca, vocês já sabem que eu sou a louca do perfume, principalmente do perfumezinho miniatura. Porém, entretanto, eu acredito que devo ter acabado o feminino e eu recebi um masculino, gente. Não achei ruim de ter recebido não, até porque posso falar pra vocês? Veio uma versão super premium, assim, de 10ml. Ele veio assim, nesse tubo todo douradão, com spray, tá? Eu cheguei até a achar que era uma rollerball na hora que eu vi. E olha, eu fiquei muito ressentida por não ter vindo o feminino, porque eu gostaria muito de ter um perfume assim, sabe? De levar na bolsa. E ele é, sim, um perfume bem bom, tá? Ele tem um cheiro de alguma coisa que eu já tive. Um cheiro doce. Se eu não me engano, eu acho que eu já olhei as notas dele. Ele tem nota de mel. Cheiro de alguma coisa que eu já usei no cabelo, tá, gente? Então é um perfume novo, masculino, com notinha de mel. Aqui no frasco ele é bem cheirosinho, tá? Eu achei bem bom, sim, um cheiro doce. Um cheiro doce que dá aquele gostinho de açúcar na língua, assim, que você sente o cheiro. No momento não temos nenhum boy para dar de presente, mas ele vai ficar aqui bem guardado para experiências olfativas. Então ontem, como eu tinha ido procurar as coisas na Kiko Milano e não achei nada, porque estava tudo esgotado, todas as coisas que eu queria. E o que tinha lá eu não fiquei, assim, tão animada pra trazer. Aproveitei e fui nascer forrar, testar algumas bases, porque eu quero trazer mais algumas outras bases aqui pro canal. Faz um tempinho que eu estou desatualizadas de bases novas que estão saindo. Eu não estava sentindo necessidade de ter outras bases na minha coleção. Pra falar a verdade, eu estava muito bem servida com as coisas que eu tinha. Mas agora eu senti a necessidade de me atualizar com as coisas que estão, né, por aí. Lançamentos, reformulações e afins. Então eu fui ontem testar base. E nós temos agora, pra poder testar nos próximos dias, base nova de Lancome, que é a Ten Idol Ultra Wear. Essa daqui é a versão nova, reformulada. Se eu não me engano, essa é a terceira vez que Lancome está reformulando essa base aqui. Agora ela tem mais ativos que cuidam da pele. Se eu não me engano, ela tem ácido hialurônico, tá, gente? Eu vou testar pra fazer resenha. Dessa daqui, antes de fazer resenha definitiva, eu vou fazer primeiras impressões, porque essa daqui eu nunca passei no rosto. Essa daqui eu passei no rosto lá na Sephora. Então eu não sei se vocês querem um vídeo de primeira aplicação. Se vocês quiserem, coloque aqui embaixo nos comentários, tá? Essa daqui vai ter primeiras impressões e depois a resenha definitiva, depois de um tempo, obviamente. E essa daqui eu tinha pensado em fazer só a resenha, mas não sei se vocês querem um vídeo de aplicação, de primeira aplicação, ou um vídeo de maquiagem, coisa nova. Enfim, me conta aqui embaixo nos comentários o que vocês vão querer. Essa daqui eu testei a cor lá na hora, tá? Então eu posso dizer aqui pra vocês com propriedade, se vocês estiverem procurando referência de acordo com o tom da minha pele, tá? Essa daqui pra mim é a cor 400. Tanto nessa daqui que é a Matte, quanto na Glow, as duas têm o mesmo tom, tá? Eu falo sobre isso na resenha, enfim. Mas se vocês quiserem já saber qual é o tom que eu tenho, o tom que eu uso é o tom de número 400. Que embalagem linda, não é mesmo, minha gente? Daqui pro final do ano eu vou fazer um compiladão de todas as bases que eu tenho aqui, pra poder deixar meio que um acervo de referência, principalmente pra quem busca referência de tons de base. Porque eu também sou essa pessoa que às vezes quero comprar pela internet, ou tá viajando, não vai conseguir testar, ou uma amiga vai pra fora e vai trazer e você não sabe qual é o seu tom. Às vezes eu tenho as pessoas que eu sei o tom que vai bater com o tom da minha pele. Então é muito importante ter referência. Falando sobre referência de tons de base, toda vez que alguém me pergunta aqui no canal qual que é o meu tom de base, eu dou referência de bases, né, que eu já usei. Da MAC, da Nars, Fenty Beauty, agora da Lancome. Mas eu sei que nem todo mundo tem acesso ou conhece essas bases. Então vocês deixem aqui embaixo pra mim nos comentários quais são as bases nacionais que vocês geralmente usam como referência pra tons de base, tá? Se é Nina Secrets, Bruna Tavares, Natura, Boticário, deixa aqui embaixo pra mim nos comentários mais ou menos uma base que costuma ser referência pra todo mundo ou que a grande maioria tem e sabe qual que é o tom pra eu poder nortear vocês também quando vocês perguntarem qual que é o meu tom de base pra eu saber dar uma referência de uma base nacional. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e deixar o seu canal. Um beijo e até a próxima!